Pula-pulas Peppa e seus amigos vieram ao parque de pula-pulas Eu nunca pulei nesse tipo de pula-pula Eu já pulei muito, é a melhor coisa do mundo Bem-vindos ao parque de pula-pulas A Dona Coelha está no comando Quando vocês pularem, precisam pular em segurança Sim, Dona Coelha Primeiro, tirem os seus sapatinhos Só pode uma pessoa em cada pula-pula por vez Sempre pulem bem no meio E sem fazer gracinhas É só pular Parece divertido É, muito divertido Talvez até eu vá também Divirtam-se no pula-pula, crianças Isso é muito legal Sim, mas esses mini pula-pulas são para crianças muito pequenas Esses são os pula-pulas para as crianças grandes como nós Agora podemos dar pulos bem altos Peppa e Rebeca estão pulando bem alto Eu amo pular Eu estou pulando mais alto do que o céu Eu também Eu também Pula, 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 pula bem alto Lá vou eu Pula, 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 pula Pula até o céu Acho que eu vou também Olha ali, Peppa Seu pai está no pula-pula Tem certeza de que é uma boa ideia, Papai Pig? Eu sei o que eu estou fazendo Eu também quero ir E eu também Os adultos estão pulando nos pula-pulas Pula, 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 pula bem alto Lá vou eu Pula, 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 pula Pula até o céu Mamãe Pig está pulando muito alto Bem alto, lá vou eu Não tão alto, Mamãe Pig Pulando até o céu Mamãe Pig foi parar no topo de uma árvore Como é que eu vou descer daqui? Não se preocupe, Mamãe Pig Nós vamos te salvar Vamos chamar o serviço de resgate da Dona Coelha Alô, parque de pula-pulas Oh, o telefone de emergência Alô, serviço de resgate A Mamãe Pig está presa numa árvore Socorro! Já estou indo pra ir Dona Coelha ao resgate Puxa vida, isso é constrangedor Sim, é o tipo de coisa que normalmente acontece comigo Não se preocupe, Mamãe Pig Eu vou tirar você daí já, já Obrigada, Dona Coelha Não posso pousar na árvore Ah, já sei Acabei de ter uma ótima ideia Oh, aonde ela está indo? Olha, ela está pulando de volta para o céu Aí vou eu Isso é inacreditável É, e esse é um dos meus resgates mais incríveis O que acontece agora? Sabe-se lá Foi um golpe de sorte Esqueci que o helicóptero estava aqui Obrigada por me resgatar, Dona Coelha Eu só fiz o meu trabalho Da próxima vez, vê se não pula tão alto Sim, Mamãe Quando a senhora for pular aqui, Mamãe Precisa pular com bastante segurança Obrigada, Peppa Vou lembrar disso no futuro Peppa adora pula-pula Todo mundo adora pula-pula Pula-pula-pula-pula bem alto Lá vou eu Pula-pula-pula-pula Pulando até o céu Pula-pula-pula-pula Pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula coelha Se inscreva no canal.